A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, gostei, a Nayo Cruz Está aí com uma música nova Eu não sei o título Mas eu ouço, já ouvi Lá Catá Qualquer coisa, muito bom, muito bom A Gata Agressiva A Nayo A Nayo É mesmo aquela, continua aí Vou te querer aqui, filha Está bem Gata Como é que está a tua carreira Você está muito desaparecida Mas, ouve lá Conservadinha Com aquele power Eu vi-te no show da noite e dia Mas com power É pá A idade não quer dizer nada, né Sim Tipo Carreira vai fixe, graças a Deus A Gata Agressiva Esteve um bocadinho ausente dos palcos Mas está de volta Agora com muita carga Temos aí a nova música Que está-se a consumir muito bem Já tem o videoclipe Que é o Voto de Comera O teu, teu vídeo Como é o videoclipe do Voto de Comera Espera, quantos vídeos Tu já tens na tua carreira É o primeiro vídeo? É o primeiro vídeo Só participações Sim, senhora Olha, 12 anos Uma menina aqui E o primeiro videoclipe Como é que foi essa emoção? Foi fixe Até só tenho a agradecer O Alex Isata Que ofereceu meu vídeo Ela ofereceu mesmo Veio especialmente da Inglaterra Para me patrocinar um vídeo O Alex Isata Um abraço Muito parabéns Nós gostamos de pessoas É aquelas pessoas Que querem apoiar os artistas Tudo bem E é bom Quando chega alguém E oferece Eu quero Ela ofereceu Sem cobrar nada Sim, que bom Que bom E o vídeo está aí Que eu vou te comer A nova música E eu sei que a nova música Está a fazer sucesso Eu tenho a companhia Do meu agente Quero ficar quieta Que é isso? Estás até mexendo Eu assim que eu já dançai Ah, ela gosta Já vai Já vai Tu és do Rangel Com certeza Coração no Rangel O Kudur está no Rangel Bebe tudo do Rangel O que é isso? Não Não, espera Ainda vocês O pessoal do Rangel Ali, ali mesmo Dentro do Rangel Tem que me dizer Os segredos que existem Com os fogareiros Com o Tame Picário Com o Tame Picário Essas inspirações Onde é que sai? Vocês Eu já estou a dizer Se vocês procuram Escotas quando estão bêbados Aqueles escotas Aqueles escotas Tem muita dica Olha, com certeza Vem com canecas e tudo E começam a cantar E esses cantores Apanham rápido Essa nova Votê Comér Saiu lá Mas numa escola Ok E tem graça Que os miúdos também Das escolas primárias Criam crianças Criam dança E criam coisa E aqui os adultos Puxam Lançam Tem muita dica Tipo, o toque da mamã Saiu Tipo, deu umas crianças Essa Votê Comér Foi em segurança da escola Sempre que me visse A pessoa dizia Você menina gato Um dia eu vou te comer É mentira Juntei o teu agradável Lancei o Votê Comér Tá bem Vou voltar aqui Para Aurora É mãe de 5 5 filhos Sim, sim E hoje está aqui Para representar Como artista Sim, sim A primeira vez Eu quero ouvir a sua música Estou curioso Onde é que tu moras? Qual é a tua zona? Bem, eu moro na ilha Ilha do Luanda Moro já há 28 anos E estou lá como guarda florestal Na ilha do Luanda? Sim, por isso que eu te disse Que eu te conheço há muitos anos Ela me conhece há muitos anos Uma vez fui Fui me fazer Um trabalho do ambiente Sim, sim, sim Fui plantar uma árvore Como está a minha árvore? Olha, cuidei da tua árvore Está muito bonita O Cavalo da América Cuidei com muito carinho E já está verde Lá está tudo bonito E tudo verde Uau, que bom E também é o clipe Que foste lá fazer Do Arreio Arreio Se lembra? Ah, ok Já muito tempo Eu estava grávida Fiz o papel do Arreio Arreio Era eu Há coisas que não Já no tempo do pai Do Gasolina Falceu Muitos anos Foi lá 20 anos para cá Ih, pai Foi no princípio Já foi No princípio da minha carreira Sim, sim Eu assisti a tua vida És um homem batalhador E que Deus te abençoe E vai em frente Amém Quando te vejo na televisão Eu só digo Ele sai muito distante Eu conheço a tua vida Há muito tempo Sofreste muito E vai em frente Deus é contigo E quando eu te vejo na televisão Os meus filhos gostam Olha o Si Bem Olha o Si Bem Olha o Si Bem Eu disse Deus um dia tem que por a falar com o Si Bem E graças a Deus consegui E para conseguir Tive que orar muito Olha o Si Deus Quero falar com o Si Bem E tenho aqui duas músicas Tenho 20 músicas Para gravar Mas de momento eu disse Vou gravar Sendo duas Então gravei o Benenito E o Tum da Mangila Ela trouxe Deixa eu ver Ela trouxe O Novo Testamento Sim Acompanha sempre O Novo Testamento Sim, senhora Eu ofereci 500 bíblias. Um novo testamento. São 500 bíblias, sim, sim. Olha só, um novo testamento. E é mesmo para ti. Você fez para mim? Sim, sim. Outra ofereci já lá na instituição. Eu domingo fui à igreja e nem lavei nenhuma bíblia, está bom. Está aí, já, Deus te abençoe. Obrigado. Também dei uma aqui nela. Deste? Sim, sim, distribuí para as senhoras aí da maquiagem. Estava a precisar. Sim, eu disse, são 500 bíblias que eu vou oferecer. Também vou guardar por si bem. Obrigado. Para o grupo que estiver lá no estúdio. É muito bom se entregar a Deus. Meus amigos, o Kuduro, desculpa, o Kuduro, há muita crítica em prol dos artistas, em prol de tudo que vai acontecendo dentro deste Kuduro. Mas não são sempre gestos maus. Existem muitos bons gestos. Olha só, olha só. Mas agora, eu não sei, mas mostra o teu sucesso. Está, está bem. É grande. Nossa senhora, encostou-me aqui. Tenho 34. Epa! Olha os sapatos. De altura? Trinta e quatro anos. Às da minha idade. Tem trinta e quatro anos. Sim, sim. Vamos embora. Bem. Vamos embora. Um benenito leva, caquele quindinico, caquele engombá, caveto quiriou. Um benenito leva, caquele quindinico, caquele engombá, caveto quiriou. É mamá, ué mamá, ué mamá. Vou pedir a gata, embora não apresentar. Gata, tu sabes como adoçar aqui a coisa. Não, eu sei. A gata vai adoçar. Tu pode cantar e eu sei. Vamos ver como é que isso vai ficar um real Kuduro. Está, está bem. Gostar a música dela. Exatamente, porque não sai gata, já notaste que ela está muito a fugir, não é aquela onda do Kuduro, não é? A música é mais para outro lado. Exato. Sim, sim. Vamos tentar endereitar. Gata, imagina que o Kota Bonga não canta Kuduro, mas vai me convidar. Sim, sim. Qual é o meu papel? Fazer o Kuduro na música do U? Ok, ok, ok. Tá pronto. Um benenito leva, caquele quindinico, caquela engombá, caveto quiriou. E aí, esse é o Kuduro. Um benenito leva, caquele quindinico, caquele engombá, caveto quiriou. E aí, mamá, ué, mamá. E aí, o Kuduro. E aí, o Kuduro. Vem aqui para trás, mais para trás. E aí, mamá, ué, mamá. E aí, o Kuduro. E aí, o Kuduro. E aí, o Kuduro. Gata, sobe. Sobe. Ok. O Kuduro. Agora solta aquela outra que tu tens. que é o que você pode falar? Exato. Tu andamos de lá? Ok. Tu andamos de lá? Agora aí já. Tu andamos de lá? Os feticheiros saem do caminho. Vem mais aqui, mãe. Vamos embora. Tu andamos de lá? Tu andamos de lá? Os feticheiros saem do caminho. Os invejosos saem do caminho. Jesus está a vir. Eu fui... Jesus está a vir. Jesus está a vir. Jesus está a vir. De socolola, mamãe. De socolola, papá. De socolola, papá. Eu sim de socolola. Putima. Catiprivali. É Catiprivali. É Catiprivali. É Catiprivali. O puto Dino, o Zela. O puto Ilha, o Dela. O puto Duna, o Zela. Ok. Tá bom. Senta, senta, senta. Senta. Sim, senhora. Deu para ver, deu para notar que tens reis da música. Sim. Então, às vezes, noto que tu podes ter uma dificuldade em sair do anonimato. Sim, sim. Então, tens que usar, muitas vezes, a música de intervenção rápida, imediata. Sim, sim. Que é o Kuduro. Sim, sim. Pronto. Tem música Kuduro até, inclusive, é uma família. Ok. Somos uma família jipe. Ok. O meu irmão já gravou aí sete músicas, tem um disco, que é o Puto Ilha, não veio. Ok. Ele é o puro Kudurista. Uhum. Por isso que, quando haver convite de cantar, ele também vai estar lá comigo. Tá bem. Ele bate muito bem. Tem sete faixas de música. Tá bem. Já gravada assim. É. Vou voltar já pra ti. Tá, tá bem. Gata agressiva. Iê! Eu não sei se temos aí uma batida boa. Temos aí uma batida daquela boa. Põe uma batida, por favor. Porque a gata agressiva vai ter que dançar. Porque... Não. Tu... Tu sabes como é que é. Mostra o álcool, eu gordei um bocadinho. Não, não. Tá bem assim, tá bem. Será que sai um estoque? Vai sair. Isso é Chuna Baby? Não, isso é Baby Chuna. Oh, caramba. G ao contrário? É. Chuna é jeans, né? Ok. Isso é Baby Chuna. Baby Chuna. Porque é levezinho, né? É, levezinho. Tá bem. Temos uma música, tivemos uma música gratia, mas enquanto isso, mostra o que tu tens. Tu começaste, qual foi a tua primeira música? Baduna então que é muito bom. Retoca então mais um pouco o tom. Recolhe e passa pra carvalho. Carvalho homem do avacalho. Que deixa o povo em retalho. Os triplos tipo em atalho quando é de mancheira a alho. Quando eles batem tipo lingundão. Che... Tipo lingundão. Só os triplos tipo lingundão. E esse macho tipo lingundão. 2003 afro básica. 2003. 2003. Olha lá, nós estamos em 2013. 13. Quanto tempo? É muito tempo. 13 anos, quase 13, né? Soba outra depois dessa. Cota que já tem muita testiva, é pedir-te uma bomba tifa. Por isso o Pipo grita viva. Adoro quando a malta vibra. Gata agressiva. Tu és ativa. Não confunde a minha leitura. Ando de macon não detura. Rimo pela vida futura. Vem cá, gata. Vem cá, gata. Vem cá, gata. Brinquem. Vem cá, hein? Tô lá. Só mesmo assim. Você que é gata agressiva. Então. Gata agressiva. Agressiva. Vai, dá-lhe outra. Cota que já tem... A outra? Pode ser, pode ser. Cota que já tem mesmo agressiva. É pior que uma bomba atifa. Por isso o Pipo grita viva. Adoro quando a malta vibra. Gata agressiva. Tu és ativa. Não confunde a minha leitura. Ando de macon não detura. Rimo pela vida futura. Todos meus grifes têm fartura. Brinca, hein? Toca ninguém se mexe. Ai, toca ninguém se mexe. Ok, 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 ok. Ai, toca ninguém se mexe. Ok, 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 ok. Ai, toca ninguém se mexe. Se eu brinca ainda tá melhor certo. Oh, Aurora. Viste a energia? O Cucu não tem. Sim, eu sei disso. Não te sentes assim acanhada? Não, até me sinto bem. Até não. Eu não sou disso. Eu até... Eu disse que eu tenho vinte músicas. Quem é esse lugar? Não tinha que ser para Aurora. Ela tem que estar aí uma outra aqui também. Não, para com ela. Não, não. Não, não. Vocês estão a perceber o que ela tá dizendo? Iai, ai, ai, ai. Não, deixa a pessoa... Vamos salvar. Vamos salvar. Eu também sou outra. Só que não me mostraram assim, né? Ela não percebeu. Faz nem entender isso bem. Disse que esse lugar... Tu também és? Não, espera aí. Tu também és? Eu também sou outra. Isso aqui, pronto. Foi a primeira vez. Ainda nunca cantei no palco. Um dia que me verem no palco, não vão me reconhecer? Vós cantar. Vós cantar no palco. Então, quando tiver a cantar, podemos cantar junto, né? Quando tiver a lançar uma música no palco, é só me avisar. Ok. E ela também vai ver. Não vai me reconhecer. Ela vai dizer se mesmo é a Lola. Tá bem. Olha, Aurora ou Lola, não é? Sim, sim. Tanto faz. Olha, o que ela quis dizer neste preciso momento, repete só e faz favor, vais repetir e vais tentar para ela perceber que... Exato. Eu quis dizer que neste momento seria uma outra, uma poderista de peso que tinha que estar ali tipo, ao vejo aqui os enxocos, tipo... Ah, eu ainda que sou nova. Que ao vejo aqueles meninos que estavam aqui. Não tem problema. Deus permitiu assim. Não, mas está fixo. Tô gostado de compartilhar. Deus permitiu assim. Tô gostado de compartilhar aqui. Tô gostado de compartilhar aqui. Como é nova, moça, você já é uma cantora já conhecida. Eu conheço ela também. Ok. Eu ainda nunca fui em palco, né? Tá bem. Boa, dizer isso agora. Comecei agora, eu tô mais na arte da plantação. Ok. Quando você vai um xará que eu vou te comer. Ok, ok. Acabou. Bem, olha, reta final. Sim. Conversa boa aqui, agradável e começar aqui a criar um... Aquecer. Sim, senhora. Geralmente. Tu ainda tens alguma coisa para mostrar? Eu sei que tu tens muito para mostrar. Tem, tem. Vai lá então. Tu tens agora um videoclipe que vamos mostrar talvez a próxima semana, não hoje. Eu trouxe até o vídeo que tá aí. Uhum, tá bem. Tem o vídeo do... Onde é que foi feito o vídeo? Gravamos uma parte ali no instituto junto... Gravamos no San Domingo. Exato. Na igreja do San Domingo, ali naquele parque. E gravamos no instituto. Quantas pessoas participaram? Não quis fazer uma coisa de frente. Ok. Fiz uma coisa de frente. O vídeo não tem muita gente, apenas eu, não tem muita produção. Exato. Também já que foi uma coisa de oferta, então não quis exigir tanto. Ok, ok. Então participou apenas eu, duas bailarinas e umas quatro amigas para a coisa. Charalto para o pessoal de casa, para o pessoal que te conhece, que te curte. Charalto. É assim, queria mandar um charalto para o Helder Rocha, que é o meu novo agente. E para a empresa HR, que a partir deste momento está a trabalhar comigo. Queria mandar também um charalto para as divas do Kuduro. O DJ Aquilamon, o mestre Ara, o DJ Massacre, que fez a música do Voto Comer. E é para isso. E queria dizer a ela muito sucesso na tua vida. Obrigada. Entraste muito bem. Muito obrigada. Obrigada pela Bíblia. Obrigada. Que Deus está bem. Você também quer. Vai longe. Você é uma mulher trabalhadora e batalhadora. Gostei muito de ti também. Vai em frente. Tá bom. Manda um charalto para os seus filhos. Bem, eu mando um beijo para a minha filha Lira, Bebucho Crote Chieto, que é o nome das plantas. E mando um beijinho para a Aurora, que é a minha charalto, Dona Carla, o senhor Marcos Barrica, que sempre me deu força. E mando um cumprimento para todos aqui da televisão, que já fizeram muitos programas comigo da área da plantação. E principal para o Cibem, que também daqui a pouco vou fazer uma música para ele. Um beijinho bem grande para todos. Aqui para a irmã também. Que Deus te abençoe. Um beijo bem grande. Obrigada. Ok. Olha, eu antes vou... Faz mais uma coisinha pequenina assim. Pode sentar. Sentar para fechar. Uma coisinha pequenina. Cantar uma música. Pode ser levezinha. Uma mensagem que fica nos nossos corações aqui. É uma mensagem. Vou cantar uma. Vamos. Isso é rápido, mãe. Raquetu sokololi, tchapitakomambu. Onika sema telecendo mamá. Onika sema telecendo mamá. Aí sai um bom... Tchanangueleka. 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 Eu já... Já comecei aí. Você tentou ler. Tchanangueleka. 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 Obrigada. Tchanangueleka. Obrigada. Obrigada. Tu falas o que? Umbundo? Bem, eu aprendi muito umbundo através da minha mãe. Ok. Muito bom. Apanhei só o tchapitacoamba. Passou no ambos. Pia passou no ambos. Entendo. Ah, eu não. Olha. Ponto final. Tu também vais fechar com uma daquelas tuas. Ok. Vou te comer. Exato. Mandar charote para as tuas filhas, para todos, não é? Não, não. Não mandei para os filhos, nem para os filhos. Esquecei. Já viste. Eu não fazia isso. Um abraço bem grande para as minhas filhas. O quê? São duas. A Bábia e a Cíntia, a Paluxo. Um beijo para o meu marido. Meu marido, sim. Não merece. Mas pronto. Eu não beijo com o meu marido. Tem que ser, senão vai ficar mal. São duas daquelas para fecharmos então. Iê! Gata agressiva chegou. Com o pé de calendão bolou. Com o duro a gente misturou. De 10 massacres no novo som. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Carrega, carrega. Vou te comer. Carrega. Carrega. Vem aqui, vem aqui. 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 Cuidado, cuidado. Vão bater com a cara na porta. Olha a menina rebola. Os mãos todos querem mostrar. Xê, xê. Não cai nisso. Gata agressiva segura. Não cai que lhe cargue ela não dá tirosa. Gata agressiva segura. Não cai que lhe cargue ela não dá tirosa. Vou te comer. Sempre, 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 sempre. Sempre. A subir.